salve galera galerinha top do meu canal pessoal hoje vai ser uma dica e mais de estética do carro vai servir para logos e pointer tá ou até para outro farol de outro carro que também tenha aquela grade interna dentro da lente do farol bom vocês podem ver aí meu carro tá com máscara negra né o farolzinho aqui então vou dar um toque pra vocês como fazer pessoal como é que vão fazer é o seguinte aqui dentro do farol né primeiro vocês vão tirar esses grampos aqui ó tá os grampos aqui que prende a lente tá na capa do farol aqui né e aqui dentro para o pessoal essa essa parte preta e que tá feita a máscara nada mais é do que uma grade né uma gradezinho ali né em forma da bola ali do farol de neblina né e também do da parte quadrada aqui nada mais é do que uma gradinha pintada essa gradinha é solta tá pessoal ela é solta dentro do farol né dentro do corpo do farol ali entre ela fica entre a parte de vidro né da lente e a parte de plástico lá que a parte do farol então vocês vão tirar né pessoal vão pintar essa essa até essa gradinha aí né essa moldura né é uma moldura ali vão pintar de preto aí pode pintar com essa tinta mesmo aí color jean né tal preto é pode ser fosco ou brilhante né e depois vão fechar de novo lá dentro do farol tá pessoal e lembrando que depois pra vedar aqui ó nessa parte aqui né tem que passar silicone nessa parte entre entre o corpo do farol aqui ea ea lente né de vidro precisa passar silicone tá pessoal então fica topzinho lá a máscara negra né podem ver aí é bem fácil de fazer viu pessoal mais uma vez né vou abrir o farol né tal tirar os grampos a da lente de vidro vão pegar essa essa parte preta que tá pintada ela fica solta lá dentro do farol né e vocês vão tirar ela né limpar lá com a água tal deixar bem limpinha e pintar de preto tá pessoal preto fosco preto brilhante aí fica essa máscara negra bonita né no farol eu acho que serve até para outros causa aí né e também tem essa essa gradezinha solta lá dentro lá era solta tá sagado de preta que tá pintada dentro do farol tá bom pessoal então foi ensinando aí pra vocês como fazer a máscara negra no logos e pointer tá e possivelmente até para outros carros tá bom valeu pessoal um abraço vamos inscrever no meu canal pessoal máscara negra ficou top valeu